Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os livros que eu li nos meses de junho e julho, incluindo aqui no caso a Maratona Literária de Inverno. Esse é um vídeo que eu pretendo que vire em quadro aqui no canal, digamos assim, em que eu venho e falo sobre todos os livros que eu li durante o mês ou os meses. No finalzinho desse vídeo eu vou mostrar alguns livros e vocês vão votar aqui nos cards qual livro que eu tenho que ler ao longo desse mês. E se você quiser que eu leia outro livro, você também pode deixar aqui nos comentários que assim que eu conseguir achar o livro que você indicar e se eu realmente gostar da história, eu vou ler e faço um vídeo aqui no canal e ainda cito você que me indicou o livro. Mas enfim, vamos aos livros. Eu li no finalzinho do mês de junho esses dois livros aqui, que é o Bom Dia, Verônica e o Dia 21. Esse aqui é o número 2 da série The 100 e é completamente diferente da série de TV. O primeiro livro de The 100 é como se fosse o primeiro episódio da série e esse livro aqui, ele já segue um caminho totalmente diferente do que a série seguiu. Então é uma diferença muito legal e eu gostei muito da ambientação que esse livro aqui criou. Tem também o terceiro livro dessa série que eu já tenho aqui comigo e daqui a pouco começo a ler. E também tem o quarto que ainda não foi publicado aqui no Brasil. E o outro livro que eu terminei de ler no mês de junho foi Bom Dia, Verônica, que é um livro da Dark Side brasileiro e, meu Deus do céu, que livro incrível. Sério, tipo, é esse livro. Até gaguejei. Esse livro aqui, ele fala sobre vários assuntos muito importantes da nossa realidade e ele se passa na visão de uma policial, que ela é uma mulher, e ela se vê nessa posição em que todo mundo duvida das coisas dela e duvida das atitudes dela e, ao mesmo tempo, ela quer provar pro mundo que ela pode e que ela é capaz de fazer as coisas. Só que ela faz as coisas de uma forma muito burra, então meio que ela atrapalha todo esse sistema de luta. Porque, ao mesmo tempo que ela tá julgando, ela também tá fazendo as coisas erradas, então você vê toda essa hipocrisia e, enfim, é muito legal. Esse e o dia 21 já tem resenha aqui no canal. E já no mês de julho eu li esse livro aqui, que, meu Deus do céu, o que foi esse livro? A história disso aqui é que nesse mundo em que nós estamos vivendo existem algumas pessoas que têm um dom muito louco, que eu não lembro o nome agora, mas é a Kalachara, a Krakra, alguma coisa assim, e essas pessoas, elas vivem para sempre. Só que, ao mesmo tempo que elas são eternas, elas morrem. Ele nasceu em 1919 e morreu em 1980. E quando ele morre em 1980, ele nasce de novo em 1919. Só que ele lembra de tudo o que ele viveu. Então ele vai acumulando experiências, vai acumulando conhecimentos e memórias. E esse cara chamado Harry August, ele já viveu 15 vezes. E esse livro aqui são as 15 vidas desse cara. Nas 15 vezes ele tem famílias diferentes, ele tem experiências diferentes, ele fala com pessoas diferentes, ele tem profissões diferentes, ele vai para lugares, enfim, você já entendeu que é tudo diferente. E é muito legal, principalmente porque existem outras pessoas com esse dom e elas se conversam e uma pessoa desse grupão está querendo acabar com o mundo. No caso, não querendo, querendo acabar com o mundo, mas ele está fazendo alguma coisa que está acabando com o mundo e o Harry tem que descobrir quem é e tem que impedir essa pessoa. E meu Deus do céu, que livro incrível. Também tem resenha aqui no canal. Outro tijolão que eu li durante esse mês foi O Mestre das Chamas. Esse livro aqui, na verdade, eu já estava lendo ele, se eu não me engano, desde junho. Só que é muito grande e o livro, ele é muito... Não vou dizer que o livro é chato, ele é demorado. Se você parar para pensar em toda a história, é muito complexo, é muito grandioso e é muito inteligente em todos os sentidos. Porque fala sobre um apocalipse, né? Vamos apresentar a história. Fala sobre um apocalipse em que as pessoas, elas pegam uma doença que se chama Escama de Dragão, que tem um nome técnico, mas enfim, nem se importa. E as pessoas, quando elas têm emoções muito afloradas, tipo, se você está muito feliz, você brilha. E se você está muito estressado, com muita raiva, você explode, literalmente. E aí acaba que você pega fogo e você pode matar até outras pessoas que estão ao seu redor. E ao mesmo tempo que é um apocalipse, o mundo não acabou. Porque para quem é saudável, o mundo está aí de boa. Tem tecnologia, tem emprego, tem escola, tem cidades totalmente bem. E também tem cidades que estão completamente destruídas. Porque todo mundo está com a doença e quem está saudável está correndo atrás para matar as pessoas que estão com a doença. E esse livro aqui fala sobre uma mulher que está grávida e ela é enfermeira. E tem muito desse conceito dentro desse livro de ter um olhar técnico, digamos assim. Um olhar da medicina em cima da doença. A Harper, que é a mulher que está grávida, ela é enfermeira. E ela já está um pouco estudando essa escama de dragão. E ela acredita que o bebê dela está bem. Que a placenta está protegendo o vírus. Então o bebê dela vai nascer saudável. Então ela quer ter essa gestação. Também tem resenha desse livro aqui no canal. E lá eu explico um pouco melhor essa história. Também explico os pontos positivos e negativos. E enfim, tudo mais lá. E agora, entrando na maratona literária de inverno, temos aqui alguns livros. Primeiro, temos aqui o Diário de Jennifer. E se você me segue no Instagram, você me viu chorando dentro do BRT. E se você não viu, me segue agora que você vai ver as próximas vezes. Mas enfim, é um livro muito legal. É tipo, muito incrível. E é muito triste você ler isso aqui e você pensar que isso aqui de verdade aconteceu. Tipo, isso aqui não é uma história que eu ou uma outra pessoa inventou. Eu fiquei muito tocado com esse livro porque você vê que uma criança, ela meio que perdeu as oportunidades da vida dela por conta de preconceito, basicamente. O outro livro que eu também li na maratona foi Dois Garotos Se Beijando. Que é o livro do David Lepton. E é bem fininho comparado aos outros livros que eu li. E estava com um certo preconceito de David Lepton. Porque eu comecei com Will Will. Que é o livro dele junto com o John Green. E depois que eu terminei de ler esse livro, eu criei a minha teoria de que na verdade Will Will só é ruim por conta do John Green. Porque esse livro aqui é incrível, é maravilhoso. Tem uns pensamentos muito legais e faz você refletir sobre a vida. Porque o simples fato da capa e do nome do livro ser Dois Garotos Se Beijando já incomoda muita gente. Por que motivo Dois Garotos Se Beijando te incomoda, sabe? E isso aqui dentro desse livro é muito debatido. Principalmente porque a história ela é em volta de dois garotos querendo quebrar o recorde de beijo mais longo da história do mundo. E essas duas pessoas que estão se beijando são dois meninos. O que muita gente vê como errado. E ao mesmo tempo eles querem quebrar esse recorde pra mostrar que eles são meninos, eles estão se beijando. E isso não tem problema nenhum. E isso pode acontecer. Outro livro que eu também li e que não foi muito legal assim foi Ferinos. Esse livro aqui ele tem uma premissa muito legal, tem uma ambientação muito legal. Só que o autor não conseguiu sustentar a história que ele criou. Então acaba que o que ele promete não acaba sendo cumprido. A minha ideia de canal aqui é indicar livros pra vocês lerem e não livros pra vocês não lerem. Então eu acho que não é muito legal eu postar esse tipo de vídeo aqui que eu vou detonar completamente o livro. Então não sei. Vamos debater sobre esse livro, se você já leu deixa aqui nos comentários. E aí a gente comenta. Eu sinceramente não gostei muito, mas vai que alguém gosta, não é mesmo? A história desse livro é que existe um menino que ele consegue conversar com corvos. E assim como ele existem também outras pessoas que conseguem dominar outros bichos. Tipo aranha, cachorro. E o nome dessas pessoas é Ferinos. Até que o nome desse livro é Ferinos, o domador de corvos. Que é o personagem principal. E eu achei o final muito jogado. E depois eu percebi que esse final jogado era que tem a desculpa que vai ter uma continuação. Só que pra mim não rolou. Eu acho que é uma coisa pessoal. Não sei. Na categoria livro nacional, temos esse livro daqui. Que é o Sorriso da Iana, que é uma nova edição. É um livro muito surreal e muito real ao mesmo tempo. Porque você pensa que isso não vai acontecer. Mas ao mesmo tempo ele te mostra fatos que são totalmente plausíveis. E você se entrega nessa história e você fica mal. Porque quando ele começa a descrever uma cena de tortura. Você fica pensando, meu Deus, mas eles eram tão legais. A história desse livro fala sobre um garoto que ele viu o pai e a mãe dele sendo torturados quando ele tinha 8 anos. E quando esse menino cresce, ele decide uma coisa que assim é totalmente normal. Que é o que? Torturar 5 pares de pais em frente às crianças de 8 anos. Pra ver se essa criança quando crescer vai se tornar um psicopata ou não. E toda a construção desse livro é muito legal. É muito incrível. É muito profundo. E eu adorei esse livro. É muito, muito bom. E eu tô muito ansioso pra ver outras coisas desse cara. Porque, sério, a escrita dele é muito legal. E é muito, muito imersiva. Você realmente se entrega pra aquela história. E você fica querendo saber mais e mais e mais. Um outro livro nacional que eu também li foi Adrenalina Sombria, da Thaís Barros. Que, meu Deus do céu, que livro. Sério, eu adorei muito esse livro. É incrível. Já saiu resenha aqui no canal. Fala sobre 5 meninas que elas acabam brincando com o tabuleiro Ouija. E elas ganham dotes. Que é como elas chamam poderes. E uma das meninas entra em coma. Eu achei o livro muito surpreendente. Porque você não dá nada por ele no começo. E quando você vê no final, ele tá te jogando de um penhasco. Porque você não acredita que aquele tipo de coisa poderia acontecer. Eu gostei principalmente da construção das personagens. Porque elas são completamente diferentes entre si. São 5 melhores amigas. Cada uma delas tem uma personalidade totalmente diferente. E os dois últimos livros da Maratona Literária de Inverno foram esses dois aqui de Star Wars. Um deles fala sobre os Jedi. E o outro fala sobre os Sith. E é basicamente uma enciclopédiazinha que é escrita pelos personagens. E eles explicam esses dois mundos. O que eu posso julgar aqui é a forma que o livro foi feito. Porque ele é muito bonito. As capas são muito bonitas. Todas as páginas são muito bem trabalhadas. Os personagens dentro dessa saga Star Wars. Eles comentam o livro. Eles rabiscam o livro. Tem muita ilustração pra realmente mostrar o que tá acontecendo. Basicamente conta a história desde quando começou até quando que acaba os filmes. Eu acho que é mais ou menos isso. Como eu não terminei de ver tudo, eu não sei realmente dizer. Então, quando eu terminar de ver os filmes de Star Wars, eu vou reler esses livros. E aí eu posso vir aqui comentar novamente para vocês. Os 4 livros que eu separei pra vocês votarem são alguns que estão abandonados aqui na minha estante. Então vocês vão aqui nos cards e vão votar em qual vocês querem. O primeiro deles é O Canto Mais Escuro da Floresta. Que é um lançamento da galera recordista esse ano. Tem também Intergaláctica, que é um livro de um autor nacional e parece ser muito legal. Algumas pessoas que leram gostaram muito. E eu só li o comecinho do livro. Também tem American Crime Story, do O.J. Simpson vs. O Povo. Que é o livro que originou a série American Crime Story. E também tem o livro A Menina Submersa, que é... Não sei, não conheço absolutamente nada dessa história. E eu só sei que a capa é maravilhosa e que as páginas são rosas. Isso é a única coisa que eu sei desse livro. Se você também tiver outro livro pra me indicar, é só deixar aqui nos comentários. E é isso aí. Então esses foram os livros que eu tinha pra comentar com vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de votar aqui nas cards e também aqui nos comentários qual livro que eu tenho que ler esse mês. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.